Eu estou aqui na BR 262, Estado de Minas Gerais, deixei ali Luz, ficou pra trás, Cidade Luz ficou pra trás, aí vamos aí na granteira em busca de Araxá. Essa aqui é uma serra que tem, depois que passa a Cidade Luz, e eu vou filmar ela pra vocês verem como ela é uma serra bem comprida, e aí perigosa também porque ela tem uns penhastos aí pra baixo, morro, só morro. E em dia de chuva isso aqui é muito liso, em dia de chuva isso aqui é igual sabão, sabe resbalar no sabão? Então, aí em dia de chuva aí a gente tem que manter uma cautela gigante. Inclusive lá no pé do começo da serra lá, eu não consegui filmá-la pra vocês, mas tem uma placa, tem uma placa com a qual ela mostra, ela fala, em dia de chuva é pra prestar muita atenção porque é um índice de acidente muito grande, devido a pista escorregar aqui. Eu vou parar aqui, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Mas eu acho que... O problema é que eu sou baixinha, né? Aí eu não consigo, eu não alcanço as coisas. Mas vamos ver aí se eu consigo mostrar pra vocês. Então, pessoal, igual eu falei, né, BR-262 é o palco e eu vou tentar virar aqui, ó, pra vocês terem uma noção de como é. São penhascos, né, são montanhas, a gente fica no meio das montanhas mesmo. É uma visão muito bonita, mas também é um risco muito grande, né, um perigo muito grande. Aí eu mostrando aí pra vocês, ó, que são aí que perguntam, esse aqui é meu cargueiro, ó. Tá aí. Esse é meu instrumento de trabalho, meu companheiro, né? É ele que me acompanha aí nas filmagens que eu faço e que vocês veem. E subir aqui, e subindo eu vou tentar... Pera aí, subindo aqui, quem sabe eu consiga mostrar um pouco. Aqui, tem umas partes aqui, inclusive, essa que eu tô passando, que ela parece um trínio, sabe? Parece que é um trínio em cima da montanha que a gente passa, e dos dois lados dessa montanha, assim, né, esse penhasco. Então, parece que você tá em cima dela, tipo, como se fosse num trínio. E é a gente andando em cima delas mesmo, né? Podem ver aí pelas imagens aí, é a gente percorrendo, né, por cima delas aí. Como eu sempre falo, né, a imagem, assim, a imagem panorâmica em si é muito bonita de se ver. É uma imagem muito bonita. Agora, pra gente que trabalha, que usa, que trabalha, né, Ela é perigosa, então a gente tem que prestar toda atenção, porque qualquer descuido aí, né, não tem o que fazer, não. Se você se descuidar e sair fora da pista, você tá... Não é nem na roça, né? É na pirambeira, lá embaixo mesmo. Ela não tem, não tem acostamento e não tem nada, nada que possa te segurar. Ó, tão vendo aí, ó, guarda e rei, pra baixo e descamba. E dos dois lados é assim. Então, é... Se eu olhar na visão panorâmica de tudo assim, você entende que você anda em cima das montanhas mesmo, e à medida que elas vão fazendo e sobe e desce, você tá fazendo junto, né? A gente percorre um pouco a cada canto, né, e vai conhecendo os pedaços, os lugares. Aqui eu já passava, né, antes, no meu antigo trabalho, eu já passava também. E... Mas aí, quando você demora pra passar, quando você passa de volta, parece que tudo mudou, né? Ó, então aqui termina a cidade de Luz, e aí começa a Corrego Danta, nas Gerais. E aí, agora, já fica um pouco melhor de andar. E como eu falei, é a Serra de Luz, né? O pessoal fala, hein? Aqui, pessoal, aqui é o local das pedras, sabe? Aquelas pedras preciosas aí. Aqui é a cidade das pedras, não falo. É o parque das tuias, que eu vou estar mostrando pra vocês aí. É um parque bem legal, bem diferente. Gente, tem muita arte em pedras, assim. Sabe aqueles relógios? Em pedra. É outra coisa, arte em madeira, banco, mesa. Gente, é fora de série. É a coisa mais linda do mundo. E aqui desse lado, aqui desse lado, ele colocou, ele deixou esse espaço pra caminhão encostar. O rapaz tava me falando. Entendeu? Ele deixou esse espaço aí, ó, pra caminhão encostar. Olha lá. A linha, o parque aquático. Ó, tá vendo? Tem umas escrituras. Uns artesanatos, os negócios. Deixa eu ficar feio aqui. Tá ficando aqui pra vocês, tá olhando. É parte das tuias, que fala. Aí aqui tem aquelas esculturas em madeira, sabe? Gigantes, gigantes. Eles vendem também, sabe? É sereia. O dia que eu vi, tinha uma sereia esculpida na madeira. Tinha um leão esculpido na madeira. Ó, a sereia tá lá ainda, ó. Dá pra ver ela? Não. Olha só aqui acima pra vocês verem. Ó. É uma sereia esculpida na madeira ali, ó, gente. Aí os bancos. Os bancos de madeira também. E as artes nas pedras, gente. É muito legal. Muito legal. Lá em cima é um hotel, ó. Tá vendo? Lá é um hotel. Esse boi, ele é feito de lata. Tá vendo que é um touro? Com a cabeça no chão e as pernas ervidas. Ele é feito de lata. Ele tem as artes em pedra, é um parador mesmo, né? Na viagem, né? Mas é tudo muito lindo aqui, gente. Vale muito a pena. E aí ele fez desse lado, né? Um espaço aí pro... Ó, uma moto também feita em lata. E aí ele fez um espaço desse lado pra que o caminhoneiro possa tá parando também. Pra que ele tenha um espaço pra ele tá parando. Eu tô aqui, ó. Eu tô no espaço rodando aqui pra vocês poderem ver. Tão vendo as artes ali na madeira, ó? Ó, tem tipo um jacaré. E olha esse dinossauro, gente. Ele é feito na... Como fala? É... Cimento, né? Que fala. Ele é enorme. Tão vendo? Ele é enorme. E aí aqui é um dinossauro. Ali, ó. Olha. Lá em cima, ó. Tão vendo? Lá em cima tem um cavalo. E é tipo uma... Uma águia. Não sei o que é. Mas é na... É na... É... Na lata também. Sabe? É alumínio aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o nosso dia aí, né? Iniciando aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje é dia 17 de 4, aí, 2018. Cidade de Carapó, Mato Grosso do Sul. Aí, ó. Entrada da cidade. É... Vocês estarão passando ela comigo aí. Aqui, né? Pra... Na direita, sentido caminhões. Pra não passar nem por dentro da cidade, né? Senão, atrapalha o pessoal ali. Bom que Deus esteja abençoe o nosso dia. Eu descarreguei. Descarreguei ontem. Ali na cidade de Itaquiraí. Ontem à tarde. Isso aí já era no final da tarde. Aí, pernoitei aí em Carapó. Hoje eu levantei de manhã aí. Fiz um... Pequeno chimarrão, né? Aí, agora, mais pra frente ali, mais pra frente, a gente para e faz um cafezinho. Pessoal, eu quero agradecer a cada um que está me acompanhando aí. Graças a Deus. Eu, às vezes, eu olho ali e nem acredito, né? Estamos aí com... Doze mil quatrocentos e poucos inscritos, né? Eu comecei na brincadeira, sem acreditar muito, né? E... E tá crescendo. E, às vezes, eu falo, nossa, mas eu... Eu nem posto vídeo todo dia, nem nada, né? Mas, é... É bom que... Que essa é a resposta, né? E que eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa. Que o meu intuito era que... Mostrar os lugares, as... Né? As cidades que a gente passa. Trazer vocês um pouquinho pra viajar comigo. E... E que tá dando certo, né? Tá dando certo. Vocês tão... Tão gostando aí. Cada vez tá vindo mais pessoas, né? Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre falo, que... Aqui tem lugar pra... Pra muita gente, né? Mas, tem cidades assim, quando... A gente passa... Nas cidades... Dentro das cidades, pra gente... Que a caminhoneira é muito bom. Porque você passa tendo opções de comércio, né? E, geralmente, pra gente, é difícil a gente encontrar um... 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 Um banco próximo, um mercado... Um... Alguma coisa que a gente... Precisa aí pra resolver... Fora de casa, né? Então, essas cidades assim... Facilita pra gente, bastante. Hoje eu vou Estar falando aí, né O pessoal pergunta muito Muito Quem que Quem que eu acompanho, né A rede social aí Do pessoal do canal aí Do Youtube, né Que tem um canal também Quem que eu acompanho Eu já falei vários deles aí, né Mas